Seção 3ª. Da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. I. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. II. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. III. Elaborar seu regimento interno. IV. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. V. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso VII. V. Eleger membros do Conselho da República, nos termos 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 do Conselho da